Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje Tornamos com o doutor Fábio Monterrani Falando sobre trabalho É um assunto tão importante Que nós sabemos Que esta alegria sobre o trabalho Ele nos transmite muito bem Como um bom profissional Nas relações de trabalho Por que uns mandam E outros devem obedecer Qual é a necessidade De se ocupar estas posições Porque muitas vezes Nós queremos mandar Não obedecer Não é doutor Fábio É assim Todo tipo de organização Me parece que isso remonta Até a nossa pré-história Havia aqueles que tinham mais habilidade Para caça Aqueles que havia mais habilidade Para coleta E depois posteriormente Para o cultivo Que é a agricultura Com a revolução agrícola Então assim Os próprios seres Foram criando aptidões específicas E criando um certo tipo de liderança Que tem a liderança Entre as quais A carismática A liderança tradicional Algum tipo de ascendência Sobre os seus pares Alguma coisa que o distinguia Dos demais E naturalmente Cria esse processo de liderança Então assim Tem aqueles que Se a gente não E é claro Sobrevivemos Sobrevivemos Nós os sapiens Sobrevivemos Em virtude dessa nossa capacidade De organização Porque a gente tinha que entender Quais eram as plantas Que poderiam nos curar Quais eram os frutos venenosos Que animais A gente tinha condição De se alimentar Com os quais animais A gente tinha condição De nos alimentar Isso foi se seguindo E portanto A gente foi trabalhando Dentro de organizações Cada vez mais sofisticadas Hoje a gente chega Num ponto Em que a gente pode até Questionar Algumas posições hierárquicas Mas elas existem Mas a gente pode questionar Do ponto de vista De estamento De opressão Daqueles que estão Na liderança Que estão na posição superior Mas de repente Não tem a legitimidade Para tanto Nós podemos até questionar Mas muitos que questionam Essa posição Querem estar naquele lugar É porque querem ser Os novos opressores E uma das maneiras De se libertar a isso E o Paulo Freire Já disse isso É por meio da educação E aí eu vou mais além Eu recito Kardec Na lei do trabalho Uma das suas observações E fala Mas a gente precisa ter O hábito Hábitos Saudáveis Do ponto de vista moral A educação moral É fundamental E quando chegar a esse ponto Os níveis de relações Os conflitos De níveis De liderança Vão se diminuir Porque a liderança Vai ser naturalmente Pela posição espiritual Daquela pessoa E não por uma posição material Você lembrou bem Esse processo De educação Para o trabalho Essa educação Para o trabalho Desde a infância Evitaria muita gente Desocupada Podendo fazer alguma coisa E não Querendo fazer O pouco que podem É Os espíritos falaram Quando foi questionado Ele fala Todos podem servir Alguma coisa Todos podem servir Algum tipo de ocupação útil Porque o trabalho Para eles é uma ocupação útil Ser mãe é uma ocupação útil É lógico Mas fazer um bom trabalho Nesse aspecto E isso em qualquer aspecto Tem pessoas que não precisam Isso foi abordado Por Kardec Tem pessoas que não precisam Do trabalho No trato material Para ganhar Porque já tem condições materiais Para sobreviver Mas ele não precisa Se entregar à inutilidade Ele pode ser útil na sociedade Fazendo trabalhos caritativos Ajudando o próximo Fazendo imensos tipos de trabalhos Quais as responsabilidades E obrigações Daqueles que têm o poder De mundo O poder de mando No mundo Eu acho que essa pergunta Demanda muitas coisas Mas eu posso sintetizar Da seguinte maneira Ser humano Ser mais humanizado Ter empatia Para com o próximo Se sensibilizar Se sensibilizar Com o ser humano E eu vejo Cada dia que passa As pessoas estão Se naturalizando No seu individualismo Pouco se importando Com o sofrimento alheio A pessoa Crescendo como ser humano Automaticamente Ele precisa Se sente necessidade De trabalhar Ser útil Como nós dissemos Útil para ele E para os outros Então Se isto faz com que Dentro do espiritismo A gente sinta Que a educação Do ser humano É que nos leva A uma sociedade Melhor Com nossos deveres Não é? Sim O problema é que as pessoas Que chegam nessa posição Muitas vezes Elas Ascendem Dentro de uma proposta Do Deus dinheiro Porque o que é o mamon Que está no evangelho E o O Karl Marx Fala do Deus dinheiro O que é o Deus dinheiro Eu não tenho valores Senão o lucro Eu não tenho valores Senão a minha cobiça E a minha A meu apego A riqueza E isso faz a qualquer preço Inclusive Desmantelando as suas próprias famílias Porque o valor do dinheiro É mais importante Que a própria Relações de emotividade De afeto Que existe ao seu redor Então é um ser humano Que está falhando Está falhando É o ser humano Que está falhando Muitas vezes A gente fala Na crise Por exemplo Do trabalho Ela existe Mas o ser humano É que está em crise Não é o ofício Não é a profissão É o ser humano Realmente Não é Por exemplo Aqueles que são dirigidos Está falhando O dirigente E os dirigidos Os dois Falha O diretor Da empresa O de alto cargo Mas falha também O subleterno É Se a gente for considerar Vamos pegar Um 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 tabuleiro De guerras Por exemplo Que tem um general Que comanda o seu exército O maior responsável Pela derrota Vai ser o general Porque ele que guia os homens Então assim Aí tem que Tem que entender O nível De De relação De subordinação Que existe Dessa liderança Porque Quanto mais a gente Sobe Isso No pão nosso Do Emmanuel É uma lição Incrível Ele fala Quanto mais o ser humano Cresce Na sociedade Ou pretende crescer Materialmente falando Mais Mais é a sensação De queda Mais Responsabilidade Você diz que o patrão É o primeiro a chegar E o último a sair Sim Ele não tem horário Sim Então assim A gente tem que tomar cuidado Com aquilo que a gente Deseja para nós Porque a gente quer Ter importância no mundo A gente quer ascender no mundo Quer ter muito dinheiro Mas não sabemos As responsabilidades Que estão por trás De tudo Aonde se localizam Os maiores conflitos Entre ambos O patrão E o empregado No caso É Por exemplo Aquele que não quer Ter patrão Não quer obedecer Não trabalha Vai viver na rua Mas ele vive da caridade Não tem família Não obedece Não tem responsabilidade Mas também Não tem mando Mas vive do que? É Aí é o indigente Nesse caso Porque aquele que não aceita As regras da sociedade Inclusive as regras Do Estado Tem o gente E o indigente Ele deixa de ser gente Para a sociedade Ele faz uma escolha De fuga Nesse caso Que é o caso Mais extremado São casos Inclusive que estão Associados a problemas Psicos Não diagnosticados É Às vezes até Como você lembrou bem É até uma Enfermidade mental É Mas assim Quando você pensa No conflito O patrão Empregado Na questão do patrão Ele tem que entender Que ele não está Fazendo um favor Pagando o salário Porque eles acham Que está fazendo um favor Por dar emprego Fazendo um favor Por pagar salário E não é assim Você depende Da mão de obra Você depende Daquele ser humano Pense bem Ser humano Que está prestando serviço Para você Que tem família Que tem seus dramas Pessoais E que merece Toda a consideração Porque é ser humano Como você A questão do altruísmo De ser colocado No lugar do próximo Do alteridade Com relação ao empregado E eu também me deparo Com essa situação Na minha profissão Existem casos também Que são casos Muito difíceis de lidar Eles querem receber Mas não querem trabalhar Contra a partida Então existem os dois fatores Sim Existem os dois fatores Mas hoje Que eu posso dizer Que aqueles que detêm Os meios de produção Que tem o capital É aqueles que tem O maior poder Não só de transformar As leis Como também de Impor a dependência econômica E mandar e desmandar Mandar embora alguém Contratar outro Então aqueles que estão Em situação de maior Vulnerabilidade É o empregado Sobretudo de baixa renda Isso faz com que ele tenha Mais cuidado No zelo da sua profissão Porque ainda temos Na sociedade terrestre Tantos casos De trabalho escravo Nós vemos que Há países que não Mas há países Que ainda tem Muito trabalho escravo A gente tem um eixo De pobreza No planeta Que é o sul A exceção da Austrália Nós vamos ter um eixo De exploração Muito intensa Então a gente vai entender Que há uma terceirização Da pobreza Então você vai na Europa Eu já tive a oportunidade De visitar Você não encontra lixões Você não encontra pessoas Vasculhando lixo Você não encontra esgoto A céu aberto Mas onde que vão os lixos Onde que Como que eles preparam Tudo Onde que Não tem exploração mineral Como o caso De Mariana Isso vai acabar Se transportando Para o sul Considerando a América Latina A África Principalmente A Ásia Em grande medida E ali que tem As grandes explorações Do trabalho degradante Que é o trabalho Em condições análogas A de escravos Então nós vamos lidar Com pessoas que trabalham 16 horas E não recebe O valor correspondente A essas horas Isso acontece também Na China Segundo informações Que nós temos Eu não sei se o cenário Tem mudado Tem pessoas que trabalham Em condições de saúde Muito precárias Sem água potável Sem um sanitário Para poder utilizar Imagina se trabalhar Horas e horas Sob o sol escaldante Sem uma água Que possa Lhe nutrir E a gente Não precisa ir muito longe Se a gente pegar A década de 80 e 90 No interior de São Paulo Que é o estado mais rico Do Brasil Nós tínhamos os problemas Das colheitas De cana de açúcar As pessoas morriam De exaustão Exaustão Havia a sobrecarga térmica Porque atacava fogo Depois eles iam Cortando Eles cortavam Cerca de 15 toneladas Cada trabalhador Inclusive mulher E chegava no final do dia Eram 12, 13, 14 horas Desitratado Com sobrecarga térmica E via exaustão Aí eu pergunto Onde está a sensibilidade Daqueles que empregam Essas pessoas Que pagavam a elas 10 reais no final do dia Por ter colhido 10 a 15 toneladas De cana de açúcar Isso é algo Que a gente tem que pensar Porque isso não é um problema Que desrespeita apenas Aquele patrão Desrespeita a todos nós Agora Exatamente nisso As leis relativas Ao trabalho Deve se Preciodizar O que? Você como juiz do trabalho Você Estas regras Como você falou Por exemplo Do cortador de cana O que seria O relativo Para ele ter Não é possível Que um trabalhador Chegar a exaustão Para ganhar Umas moedas a mais Essas leis Tem que realmente Priorizar O que pode E o que não pode Ser feito Não é? Pode ser um cenário Bem peculiar do Brasil Acredito eu Que fazer só leis Não adianta Precisa ter fiscalização Intensa Precisa ter punições E muitas vezes É necessário Que haja punições Reiteradas Para que a pessoa Consiga se Colocar dentro Das regras Daquela lei Então é muito difícil Você Estabelecer Um padrão cultural De observância De uma regra Que nesse caso É civilizatória Não é uma Invenção brasileira Qualquer lugar do mundo Você vai na ONU Você vai na OIT Em Genebra Tem essa preocupação Com a saúde do trabalhador Tem essa preocupação De dar direitos Ao trabalhador Porque esses direitos Trabalhistas É um grande mediador Do capital Para inclusive Viabilizar o capitalismo Porque esse trabalhador É um consumidor Sem emprego Com salário baixo Ele não vai ser consumidor A produção diminui Porque não vai ter consumidor A ideia da escravidão Do passado Bom, a gente precisa De mercado consumidor Vamos abolir a escravatura E eles não entendem Que a exploração Só lhe causa prejuízo Eles, o capitalista Tem também o aspecto Da saúde Porque você vai adoecendo A pessoa Diante de trabalhos exaustivos E a corrosão social Porque você Usurpa desse trabalhador O tempo de lazer Ele não tem mais Sentido fora do trabalho Porque O trabalho é central Na humanidade Principalmente o trabalho Dentro da concepção oriental Que eles trabalham Muitas horas Mas você só Dá sentido ao trabalho Quando você tem O não trabalho Que é o lazer Porque a família Me faz pensar Eu tenho que levantar cedo E trabalhar Porque ele Eu tenho que sustentá-los Eu quero também Dar um conforto a eles Eu quero levar eles Ao cinema A um restaurante Então isso Muitas vezes É usurpado Por determinadas classes De trabalhador Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Voltamos novamente Falando com Fábio Monterani Essas leis Eles falam sobre a ideia Da evolução E falam sobre a questão Da escravidão Que é uma chaga Da humanidade E é um mínimo civilizatório E nós estamos falando De um século atrás De cem anos Pouco tempo A gente não tinha Direitos Uma existência só É recente É, a gente não tinha direitos Quer dizer Não havia essa mediação Que fazia com que o capital Se viabilizasse Dentro do processo De dar um salário Minimamente digno É claro Que tivemos revoluções Muitas revoluções E para evitar novas revoluções Surgiu o direito do trabalho Para amenizar Essa classe Essa massa De trabalhadores Sem direitos Geralmente mutilados Geralmente trabalhando De forma extenuante Às vezes só Pela sua sobrevivência Havia entre os grandes Economistas Dos primeiros tempos Da revolução social Dizendo que O salário tinha que ser Tão somente Para a subsistência Do trabalhador Porque se ele ganhasse Um pouco a mais Ele ia procriar demais Ele ia se perder No vício A tal grau De falta de civilidade Se chegou o ser humano Para afirmar uma coisa dessa Porque todos nós Estamos fadados A tentar uma felicidade Relativa que seja Nesse plano canal Em que nós estamos Agora nós vamos voltar Ao trabalho moderno Com essa mesma ganância O traficante Desde o mais alto grau A quando ele usa Até a criança No tráfico da droga Ele não está pensando Nisso A mesma coisa Que o tempo passado Hoje é o moderno No tráfico da droga Por exemplo O traficante Escraviza a criança Por umas moedas a mais É o problema É um problema social Mais profundo Em se tratando Da questão dos traficantes Eu vou dar um exemplo Que tem a casa espírita Seara Bendita Aqui no Campo Belo Que eles tem um trabalho Que chama Instituto Meimei Que fica na Iervan Kasekian Que fica na zona sul de São Paulo Ali não existe Estado Ali não existe Assistência Social É uma instituição Privada Que é uma instituição espírita Que está indo lá Para acolher as crianças Para não ficarem Nas ruas E ter um mínimo De educação E conforto psicológico Eu sei que a minha esposa Foi uma das psicólogas Voluntárias Durante um certo período Naquele local E as histórias Que ela me conta É inserrecedora O único herói Que sobra Para essas crianças Muitas vezes É o traficante Que lhe dá Uma cessa básica Para sua mãe Lhe dá um tênis Que ele nunca teria condição Porque ele está descalço E são realidades Que muitas pessoas Ignoram Por uma cegueira deliberada Ou simplesmente Porque falta Sensibilidade social Mas é uma Então é assim Eu fico pensando O que é a história Desse traficante O que são as oportunidades Que ele teve na vida Porque atrás de um traficante Tem toda uma instituição Tem às vezes O grande tráfico internacional Às vezes ele é só uma ponta Pequena Mas uma vítima De um sistema cruel Que o relegou A marginalidade É claro Ele poderia E isso é considerado Também no livro dos espíritos O ambiente em si Não faz o ser humano Nós temos livre-arbítrio Claro Ele poderia Dentro das suas dificuldades Superar tudo aquilo Tanto que Nesses ambientes difíceis Nós vamos encontrar O porteiro Que está tentando Pagar uma escola Para o filho Que teve um caso lá Que a minha esposa reportou Ele trabalha Em dois empregos Não tem folga Mas ele está lá Dando roupinha Novinha para o filho Levando ele para o shopping Aos domingos Quando dá um tempinho Então ele está tentando Sair desse ciclo cruel Que nós temos Cruel Cruel É uma escravidão É uma escravidão É uma escravidão Realmente Eu lembrei disto Porque certa vez Chegou uma mãe desesperada Falando Já tinha um filho Encarcerado Por causa da droga O menor E chegou com um pequeno De 10, 12 anos E ela dizia Eu não quero que ele termine Como irmão E o pequeno dizia Mas eu ganho Para soltar um foguete Que é exatamente Para avisar o pessoal Muito mais Que ganha ela Na faxina É E também Às vezes É um trabalho De muita exploração Ela vê que a mãe Não fica em casa Trabalha 12 horas Ganha Que não é suficiente Para o sustento Dos seus filhos Então é um problema social Muito sério Social É Claro A gente pode dizer Mas há alguma opção Para o traficante Há Mas quem sou eu Para julgar Na posição dele Pode ser que eu sucumbiria Também É um retrocesso Dentro da sociedade Se nós não diríamos Que é o mal Da humanidade Agora Porque o retrocesso A escravatura Não é Mas escravizando Outros seres Para ganhar mais dinheiro Não é É Eu acho que o problema Está na indiferença Do ser humano Mas essa indiferença É que chega Ao nível estatal Porque o Estado Às vezes Ele torna indiferente Muitos seres Muitos Das pessoas Que estão nessa condição De vulnerabilidade Eles não são considerados Pelo Estado Como uma estatística Positiva De resgate Por exemplo Há um conflito Entre aceitar Condições de trabalho Que não são impostas Ou lutar Para melhorá-las Porque às vezes Isso são condições Impostas A seres Com menos possibilidades Que como essa criança Diz Mas eu ganho Ele está achando Ou como uma menina Que foi dar a ficha Diz que o pai Era comerciante Porque Ele tinha uma banca Para vender droga Uma menina De 10 anos Quando foi preencher A ficha Na escola De evangelização Ela contou isso Como O trabalho Do pai Sim Ela Está crescendo Como se o pai Fosse um trabalhador Sim Isso É terrível Não é Sim É terrível É um problema social A gente vai enxergar Porque é o que está Lhe dando sustento Porque a gente encontra A informalidade crescente No país Então é muito fácil A gente pode dizer Ele pode arrumar A ocupação Mas a gente tem Um grau de 5 milhões De pessoas Que estão desalentadas Ou seja Já desistiu De procurar emprego Outros 13 ou 14 milhões Que estão desempregadas E aqueles que estão Trabalhando Estão na informalidade Mais da metade São na informalidade Então é um problema Do que? É um problema Do trabalhador É um problema Do capitalismo Que é um capitalismo Ganancioso O único meio De reverter isso É por meio De um Estado Que possa ser um Estado Voltado por bem-estar social É com leis Bem aplicadas Mas quem forma o Estado Quem realmente vai criar Essas condições As pessoas de dinheiro As pessoas que vão fazer O lobby nessas leis A única maneira Que o trabalhador Conseguiu mais próximo De reivindicar seus direitos É por meio De um sindicato fortalecido Que ele fazia coalizões E nesse fortalecimento Ele conseguia falar de frente Para o capitalista Mas isso também É uma coisa Que ficou para o passado Nenhum sindicato Hoje a gente pode contar mais Nós nos livramos Por exemplo Da escravidão Aquela escravidão Escravidão que se trazia Os seres humanos da África Mas nós estamos Com várias escravidões aqui Uma é essa Não é? Sim Há outras escravidões também Que trazem Como dentro do processo Que é um trabalho Como o próprio sexo Por exemplo Se não humanizar Esclarecer As criaturas Exatamente A diferença que aponta Entre o trabalho É honesto E o desonesto Sim É difícil É difícil Porque a gente vai lidar Também com a questão Da necessidade Porque a gente pega Pessoas Por exemplo Que são exiladas De países E elas Não tem nem documentos Olha a situação De vulnerabilidade Ela chega em outro país O que que lhe sobra Fazer? Mendigar? Às vezes roubar? Às vezes furtar? Ou às vezes se prostituir? Pois E a gente julga Mas a gente não se coloca Dentro de um processo De autoridade No lugar dessa pessoa Que já perdeu tudo na vida Às vezes a única coisa Que ela tem É o corpo para se vender É claro que a gente Cada caso passa a ser um caso Mas a gente pode dizer Que é uma chaga social Que está relacionada A um planeta Que ainda tem muito Que evoluir Do ponto de vista De moralidade De bem comum De educação De caridade De ajuda ao próximo Agora Que diferença você aponta Entre os trabalhos Numerados E o voluntariado Por exemplo Há também O trabalho voluntário A que a pessoa Se dedica Num trabalho voluntário Ela não ganha Para si Mas também ganha É a satisfação Tem uma lei Da década de 90 Que fala sobre isso De uma maneira muito simples É a 9608 É bem simples Assim Trabalho voluntário Sem fins lucrativos Sem fins lucrativos E ela faz Por satisfação própria Voltada para Uma questão de fé Uma questão religiosa Cívica Recreativa Então ela não vai Receber remuneração Porque não é Do fetil Porque senão Fugiria do escopo Da finalidade Do trabalho voluntário E quais os deveres Do trabalho voluntário Eu pergunto a você isto Porque nós temos Uma casa espírita E você sabe Que nós também Dependemos Do voluntário E o voluntário Normalmente Não tem A disciplina necessária Ele acha Que ele está Dando lá E que não pode Ter exigido A frequência A obrigação E muitas vezes Ele vai atrapalhar mais Sim Esse é um ponto Voluntário Porque você não Se sente obrigado Uma vez que você Se voluntaria Você tem que se adequar Dentro das regras Daquela casa Porque tem que ter organização Se você vai no GRAAC Lá como voluntário Das crianças com câncer Tem regras rígidas Extremamente rígidas Porque não se brinca Com voluntariado Não se brinca Com sentimento alheio Não se brinca Com uma instituição Que está tentando fazer O bem ao próximo Em que você acha Que pode estar À mercê dos seus caprichos Não Uma vez que você aceita Ninguém obriga você a aceitar Você tem que entender Que existem regras Eu não posso Todo mundo quer Por exemplo Preciso pegar alguém Para ficar na biblioteca Os três querem ir Em um determinado horário E no outro horário Não tem ninguém Precisa acertar Porque eu preciso ter Uma pessoa integralmente Na biblioteca Então é uma questão De bom senso até É uma palavra Que eu evito usar muito Mas chega um ponto Que é uma questão De bom senso É Infelizmente Chegamos ao fim Nós estaríamos falando Sobre a lei de trabalho Ainda por muito tempo Que nós temos No livro dos espíritos É riquíssima Mas nós teremos novamente A semana que vem O nosso doutor Flávio Esteja conosco Até a próxima semana Obrigado E aí E aí Legenda Adriana Zanotto